No QVP Especial, direto do estúdio do Campo Grande, com muita alegria, cobrindo tudo o que acontece. Vamos dar um pulo pelo Ourinho, vamos lá com a Lícia Coutinari, ver como está a situação por lá. Cadê ela? Oi, Lícia, de volta com você. Oi, Casimiro. Pois é, Circuito Batatinha, pelo Ourinho, como sempre, né? Atrai muita gente, são baianos, turistas, que vêm pra cá em busca daquele carnaval mais light, digamos assim. A animação por aqui começou faz cedo, viu? O pessoal da banda deu uma paradinha agora pra tomar aquela aguinha gelada. Aqui do lado tem o posto de hidratação e climatização. O pessoal aproveitando, então, pra se hidratar. Tá sol, o sol tá forte hoje, tá importante manter essa hidratação. Mas daqui a pouquinho vai voltar de novo a folia. A folia de Ere, que tá se apresentando aqui no Pelourinho, até uma hora da tarde. Tem a carroça mágica também. Então, a animação por aqui não vai parar durante o dia de hoje. Aí, a partir das duas horas, tem mais programação. Porque a gente tem uns largos, as praças aqui do Pelourinho. E aí, você já sabe, né? Uma programação, uma atração atrás da outra. E tem uma grande expectativa pro show de mais tarde, que é a Baiana System, que vai se apresentar no Largo do Pelourinho, a partir das 11 horas da noite. Inimigo do fim? Oh, inimigo do fim. Opa! Tá gostando do carnaval aqui? O que você achou aqui do Pelourinho, desse carnaval aqui mais tradicional? Tô gostando, muito bonito, muito... Olha, coisa impressionante. Primeira vez que eu tô vindo aqui. Tô adorando. O que mais? Foi o lugar mais receptivo. Ontem nós fomos em Buzos. Aqui, maravilhoso. Tudo colorido, tudo animado. Dez. Vai voltar? Vou voltar, com certeza. Tá certo, então, olha, Cazé, a gente vai ficar por aqui acompanhando um pouco mais dessa animação, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar pra conversar com mais gente, porque essa mistura que você tá vendo, né, Cazé? Tem capoeira aqui atrás, tem muita coisa boa rolando por aqui, viu? É com você.